No interior do Pará, defensores da floresta e do meio ambiente são ameaçados de morte por latifundiários da região. Na cidade de Tome, ou de Tomé-Açu, perdão, o nome da cidade é Tomé-Açu, várias pessoas vivem uma rotina de medo porque estão numa lista de pessoas que estão juradas de morte. Nomes em destaque e vidas em perigo. Eu já recebi várias ameaças, diretamente, indiretamente. A lista da Comissão Pastoral da Terra incluiu nomes de pessoas ameaçadas por fazendeiros. São vítimas que procuraram ajuda da entidade. Com a morte do casal extrativista, agora restam 28 pessoas na lista da morte. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, o número de pessoas juradas para morrer pode ser ainda maior, já que muitos dos ameaçados também buscam proteção em órgãos federais. Só aqui em Tomé-Açu, no nordeste do estado, pelo menos duas pessoas estão marcadas para morrer. Uma delas é Maria Nazaré Silva, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município. Nos últimos dias, telefonemas anônimos têm deixado a sindicalista ainda mais preocupada. Não aparece o número, então a gente já sabe que não é coisa de bem. Marinalda Ribeiro é a líder de um acampamento de trabalhadores rurais e também vive sob ameaças. O fazendeiro mesmo chegou comigo e falou assim, olha, tu se sai dessa porque tu não vai se dar bem. Dez sindicalistas já morreram assassinados nos últimos 12 anos em Tomé-Açu. Se a gente for pensar dessa maneira e o estado ser um segurador universal, aí a gente teria que colocar um policial para cada cidadão. Isso aí a gente sabe que é impossível. Obrigado.